Grupo Leal, ao mesmo tempo, quando o deputado Varto Lacerda estava terminando anunciando o meu nome, eu senti que não estava só, eu senti que algo estava querendo me dizer. E esse algo era o prefeito César Leal, dizendo, assuma, Carlinho, esse compromisso, porque você tem que seguir o sangue Leal e continuar o trabalho da minha filha. É, rapaz, olhando aqui esses áudios, lá, né, é, o pessoal está recebendo até sinal de mortos. Ai, 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 meu Deus do céu, é, rapaz, que ponto chega, né, rapaz, que ponto chega uma política, né, e eu queria entender, meu povo e minha gente, é porque que ele não recebeu esse sinal, lá na sua terra natal, que é Pau d'Arco, é porque que o tio do Pau d'Arco não recebeu esse sinal lá, por que que lá não funcionou, né, eu fico com essa pergunta, por que que lá não funcionou esse sinal, né, ele disse que recebeu, né, porque ele foi pré-candidato lá e perdeu, e aí, o sinal não funcionou, será que não vai funcionar de novo? Morro e não vejo tudo. É, rapaz, eu só me lembro agora, só me lembro agora de uma velha, uma senhora que tinha lá em Zé de Frenta, né, fui muitas vezes, trabalhando em meu táxi, disse que lá a água era benta, dentro do poço, a velha encheu o poço de raiz de pau, aí, de noite, pra de manhã a água ficar da cor de ferro, a água mudava de cor, aí lá vinha negro de lá pra cá, com litro cheio d'água, ó, tá igual essas profecias aí, o pessoal recebendo um sinal aí, e meu Deus do céu, mas é querer fazer o povo de beijo também, aí é querer fazer o cara de beijo também, rapaz, vocês não tão brincando com boneco, rapaz, nem com boneca, brincando é com gente, rapaz.